Bom dia, estava com saudade de acordar às quatro da manhã? Não, 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 estava não, mas vamos lá, hoje tem Atenas no Parque do Povo e eu já estou indo para a arena, acompanhe com a gente. Agora sim, bom dia direto da arena aqui ó, que por acaso não tem ninguém ainda, tudo meu, let it go, essa arena é gelada, cara, está frio, mas vamos animar, vamos animar que hoje tem 18k, 18kzinhos aqui na Atenas, ritmo de treino, 18kzinhos para fazer o longão da semana e ficar feliz. Então vamos lá procurar a tenda da assessoria para deixar as coisas, esquentar um pouquinho, antes de ir para a largada e finalizar o pré-treino aqui já também. O que você está fazendo aí Alerso? Vou deixar a flag aqui. Flag? Aham. Ó, será? Todo mundo está vendo Alerso, todo mundo. Está bem visível. Ó, todo mundo de casaco aqui ó, morrendo de frio, cara de regata, quando é elite é outra coisa, né? É, elite é outra coisa. Como sempre, chegando cedo para se atrasar com calma. É, história se repete, 5 minutos para a largada e eu nem estou na largada ainda. Sempre nas provas do Parque do Povo é assim. A gente se perde porque tem que atravessar toda essa ponte aqui e aí se perde no horário. Viaja na maionese. Seis viram aqui e doze, dezoito. Seguem reto. Quilômetro três chegando, por enquanto, vento planejado. Glória, glória. Chegamos nos seis agora. Quem vai para os doze está virando, para os dezoito. Seguem reto. Está quase chegando na hora da virada. Ainda tem a ponte hoje, hein? Que delícia. Pegou um gelzinho só, Juvenil. Bora, bora. Bora, tomei isso aí, cara. Quilômetro oito. Chegou a nossa virada. Isso quer dizer que só tem dois quilômetros de ponte só. Ufa. Obrigado. Olha que legal esse ponto aqui, ó. Isotônico, por um copinho igual de água que a gente usa. Mais aguinha. É sensacional. Parabéns pela ideia. Dobro não é fulpe, mas podia ser, viu? Também gostei. Boa, né? Deirou muito, né? Ah, demais. Aquele jarro de plástico. Um copo aberto. Nossa, que lindo. Fica admirada. Última viradinha. Vamos chegar aqui na ponte. Ó, do outro lado ali, a galera que já tá subindo. E desse lado, ainda os doze, os dezoito. Dezoito vira. E sobe. Doze vai rápido, já tá acabando já. Virou. Dois na ponte e dois pra ir embora. E, ó, fecha a ponte e passa a régua. Tchau, ponte. Tchau. Agora, dois quilômetros acabar e a gente fecha a conta. Chegamos até aqui já. Só fechar. Eu tô aqui com a Júlia. Júlia Criatleta. MEC Sport. Primeiro dos oito pra, Júlia. Sim. E tá feliz? Feliz demais. Nossa, só agradecer. Sua companhia. Sua força que tava acabando a minha lá na ponte. Ele deu um gásinho. Puxou a gente. Mas é isso aí. Roma SPSCIT agora 21k. Tô chegando também. Um meizinho. Fantagem regressiva. Boa. Boa, Júlia. Vamos pro último quilômetro. Vamos fechar a prova. Bora. Tchau. 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 itençar um pouquinho hoje né. Peraíro do almoço que depois de tarde já tem compromisso de novo. Mas é isso aí. Como é que foi a prova. É isso que vocês querem saber. Atenas Running Stronger tinha três distâncias. 6, 12 e 18 quilômetros. Este corredor fez os 18. O longão da semana que tinha que fazer. Fez na prova. Mesmo ritmo de longo e tudo mais. Então foi muito bacana pra mim a experiência. Inscrição. Inscrição no próprio site da iguana ali. Que é muito fácil. Muito tranquilo. Mas as provas tão um pouco carinhas. eu acho da iguana, viu? Já foi melhor vou explicar porquê na sequência pra retirar o kit é sempre na loja da Decathlon do Morumbi cara, é muito longe e é fora de mão pra maioria das pessoas não tem trem perto, não tem metrô perto não dá pra ir de ônibus, tem que ir de carro então isso limita bastante o número de participantes até na prova eu acho. Se fosse numa outra Decathlon, por exemplo da Vinda Paulista, que é fácil pra todo mundo acesso ali, acho que iria aumentar bastante o número de inscritos da prova, inclusive e o kit deles também, magrinho pra quem não viu, tem o Reels, vou deixar na descrição aqui o link do Reels do Shorts, pra vocês verem como é que foi o kit, mas bem basicão depois, pra chegar na prova é tranquilo parque do povo, tem trem perto tem ônibus perto, estacionamento no shopping JK, dá pra usar a estrutura do shopping também com banheiro, com lanchonete depois da prova também, muito bacana na largada, foi um grande pobremão pra mim, viu? Pobremão, porque largaram as três distâncias juntas 6, 12 e 18. Tinha divisão de peso no número de peso? Tinha respeitaram? Não, ninguém respeitou a divisão do número de peito ali, poucos respeitaram, então no começo da prova foi aquela bagunça de todo mundo passando todo mundo esbarrando no outro, não foi muito legal. Então, iguana, se tem divisão de peso, tem que ter alguém pra fiscalizar, cara, que a gente tá no Brasil infelizmente é assim, as pessoas não vão respeitar só pelo fato de você colocar uma bandeirinha ali, uma portinhola as pessoas vão querer entrar na frente e vão fazer confusão. Então, por favor nas próximas provas, coloca uma pessoa em cada baia ali pra fiscalizar se tá número certo, se tá no lugar certo pra todo mundo ficar tranquilo. E outra coisa, horários de largada diferente. Então, se você quer ter uma experiência melhor pros corredores, mudar os horários de largada de acordo com a distância também pode ajudar, ou até sei lá, dois minutos de diferença entre os pelotões também não vai atrasar ninguém e vai ajudar muito o fluxo da prova como um todo. Mas durante a prova muito bacana, tinha água a cada menos de três quilômetros, basicamente ali dois quilômetros e meio em dois e meio tinha água, muita água geladinha mesmo em garrafinhas, ó, iguana, parabéns tinha um ponto de gel pra quem foi dezoito quilômetros ali no quilômetro sete pro oito mais ou menos e pra quem foi para os dezoito também tinham dois pontos de isotônico da dobro, cara achei sensacional, mandaram no copinho ali, bem bacana também, ó, parabéns dobro pela ideia, foi muito bacana, uma ótima experiência também pra gente que tava na prova correndo. Então, água, isotônico e gel durante a prova funcionou muito bem, eu tava mais pro final dos dezoito ali, tinha bastante gel ali pra ser distribuído, certamente não iria faltar pra ninguém que tava correndo a prova. No final, mexerica, bergamota, como você quiser chamar aí na sua região, tinha banana, tinha uma bebida de proteína também e a medalhinha que era de acordo com a distância. A minha dezoito tinha inscrição dezoito, de seis e de doze eram diferentes, apenas na inscrição da distância, mas a medalhinha bem bonitinha, bem acabada e super bacana. A arena no final também, tinha corridinha aqui, de cês viram aí, tava muito bacana, a criançada se divertindo, bagunçando e fazendo esportes também. Bastante ativação, tinha música, lugar pra tirar foto, mas também não tinha muitas marcas com aquelas tendas e tudo mais, tinham poucas ativações nesse sentido pra aproveitar bastante a arena mesmo. Mas ó, no geral, a prova da largada até a chegada foi redonda, muito bacana ali, durante a prova foi bem tranquilo a correr, os seis, os doze e dezoito também, com um gel isotônico no meio da prova, isso ajuda bastante o corredor a conseguir se programar melhor e valeu muito a pena a experiência. E é isso, vocês correram aqui na Atenas hoje, que é dia catorze do seis de dois mil e vinte e quatro? Seis doze ou dezoito? Alguma coisa que eu não falei que cês queiram comentar? Escreva aí, que isso ajuda também as pessoas a saberem se devem ou não ir nas próximas edições do circuito Atenas. Se chegou até aqui também, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!